As minhas contas foram auditadas em 2007, já naquela época não havia um centavo sequer que não tivesse origem, hoje muito mais, de modo que eu nunca prestei serviço além da minha competência constitucional, nunca recebi absolutamente nada de ninguém, nunca pratiquei irregularidade, tenho mais do que qualquer um interesse em esclarecer esses fatos. Legenda por Sônia Ruberti